Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplink Season e se estão sem ideias sobre que jogos devem jogar nesta fase de quarentena, hoje trazemos aqui um top de sugestões publicados ou distribuídos pelas editoras nacionais e que vão ser aqui também uma forma de as apoiar nesta fase menos positiva que estamos todos aqui a passar. O objetivo, e nestes tops as escolhas são sempre subjetivas, mas aqui o grande objetivo foi apoiar as editoras, mostrar aquilo que está a ser feito como forma de também ajudar aqui a alguma liquidez por parte das empresas. A minha sugestão é, se quiserem adquirir algum jogo neste momento, façam-no através das lojas online das editoras, inclusivamente algumas têm aqui algumas promoções, algumas promos que também estão aqui a enviar diretamente com os jogos, portanto é aqui também uma forma de vocês, enquanto comunidade, ajudarem aqui também todas estas empresas. Antes de começar aqui esta listagem, vou-vos só apresentar um jogo que para mim faz todo o sentido o jogarem neste momento, até para conseguirem perceber e explicar melhor a situação que estamos a passar de momento, e particularmente o Pandemic Ibéria. E porquê? Toda a linha de Pandemic faz sentido, não é uma forma sequer de brincar com a situação, eu acho que as mecânicas que são introduzidas nesta edição em particular, ajudam-nos aqui um bocadinho a perceber, não só em tempos históricos, mas também do próprio comportamento da população. Aquela ideia de, a partir do momento em que existe um hospital construído, que os infectados começam aqui a deslocar-se para determinadas áreas, o facto de nos conseguimos deslocar rapidamente, e também a própria doença, com a questão dos transportes e da movimentação e circulação de pessoas, portanto acho que existem aqui um conjunto de fatores bastante interessantes e que este jogo claramente ajuda aqui a responder. Portanto, se não o tiverem, podem sempre consultar a informação, ver o manual de regras, ver alguns vídeos, portanto acho que é realmente algo interessante e que até pode ser útil, principalmente se tiverem crianças, porque ajuda também aqui a explicar um bocadinho melhor esta situação. Vamos então ao top, como eu disse o objetivo é diversificar, vou já começar com a primeira, que é a Art & Games, e estou a falar do Gelatomio. Este jogo inclusive fizemos um passatempo há pouco tempo, este é um jogo lançado pelo João Quintela Martins em 2019, é um jogo rápido, é um jogo simples, podem adquirir-o diretamente através da loja de editora, mais uma vez, é interessante para jogar em família, pode ser também aqui uma forma introdutória de levar os jogos de tabuleiro a mais pessoas, e portanto Gelatomio é aqui uma das nossas opções. Próxima, é um jogo que eu acho interessante, e se têm pessoas em casa que gostam desta ideia de jogos de cultura geral, com perguntas, etc. Temos aqui o Cards Lab Países, da editora Cards Lab, que é aqui uma proposta diferente. Eu acho que ajuda muito bem a explicar aqui estes conceitos de geografia, ter uma ideia mais referencial sobre os diferentes países, quais são as suas características, portanto, pode ser também uma forma gira de jogarem com as crianças, trazer aqui também a parte mais didática e educativa aos jogos de tabuleiro, portanto, Cards Lab Países, acaba por ser também aqui a nossa sugestão, e também o podem adquirir através do site da Cards Lab. Depois, temos aqui uma distribuidora portuguesa, que é a Jumbo D7, tem estado a crescer imenso no nosso mercado, um dos meus jogos favoritos é claramente o Harvest Island. E porquê é que eu gosto tanto deste jogo? Primeiro, é um jogo simples de set collection, com uma arte lindíssima, depois tem componentes também bastante interessantes, O jogo passa-se ao longo das 4 estações do ano, e à medida que vão jogando, sentem realmente que estão aqui nesta história. Vamos desempenhar o papel de um agricultor aqui na Ásia, com o objetivo de semear, para depois colher frutas e conseguir a melhor das pontuações. Como eu disse, graficamente é um jogo muito, muito bonito, e se gostam dos jogos de set collection com alguns elementos de estratégia, claramente que vão gostar aqui deste, e também o jogo conseguem adquirir online. Outro jogo da Jumbo D7, e eu vou tentar fazer aqui esta divisão por editoras, acho que é mais fácil. Outro jogo da Jumbo D7, que eu adoro, mais uma vez graficamente muito interessante, extremamente temático, envolve-nos nesta história, chama-se Overbooked. Este é um jogo que eu acho que funciona muito bem a 2 e a 3 jogadores. A 4 podemos estar aqui um bocadinho mais dependentes, talvez, da quantidade de peças da mesma cor que possam aqui sair. É um puzzle game, onde vamos tentar aqui posicionar as pessoas dentro do avião, de forma a não criarmos aqui o chamado Overbooking, e conseguimos realmente a melhor rentabilidade para esta companhia aérea. Pode ser uma situação temática também aqui neste momento, é aqui uma perspectiva diferente, e eu acho que ele também funciona muito bem em cima da mesa. Passando então agora para a devir, e volto a dizer que é sempre difícil fazer um top de jogos, com tantos jogos bons que as editoras têm, mas mais uma vez tenta escolher propostas diferentes, algumas atuais, outras mais clássicas, mas que seja realmente aqui um overview, uma pequena amostra do que é que pode ser realmente o portfólio das editoras. E uma das grandes novidades da devir em Espanha o ano passado e em Portugal este ano, é Razzia. Este é um jogo da Sofia Wagner, é realmente aqui uma designer em crescimento, que já tem feito aqui alguns projetos. Em termos de componentes, este jogo é lindíssimo, ele funciona muito bem, tem uma ótima presença em cima da mesa. É um jogo familiar já com alguns elementos um bocadinho mais estratégicos. Vamos aqui alocar dados para depois podermos pontuar, ganharmos diferentes recursos e conseguimos realmente ser aqui o melhor rato armazenista e aquele que realmente se conseguiu prevenir nesta fase mais complicada. Portanto, o jogo também já está disponível através da loja online da editora. Depois, para mim, um dos melhores, melhores, melhores jogos para dois jogadores, é realmente um dos meus preferidos, é Paris. É um puzzle game. É um puzzle game com duas fases. É um puzzle game interessante, com ótimos componentes, uma ótima arte. Ele é um exclusivo para dois, mas que funciona muito bem. É relativamente rápido. É um jogo também que tem uma grande curva de aprendizagem. Ou seja, à medida que o vamos jogando, vamos aprendendo a melhorar as nossas estratégias. Eu acho que isso acaba por ser também aqui bastante interessante. Portanto, se tem só duas pessoas em casa, esta é claramente uma ótima aposta e que vai funcionar muito bem. Outra possibilidade também da Devir é um dos meus jogos preferidos. Talvez daqueles que eu comecei mais cedo a jogar, porque me despertou aqui um bocadinho a curiosidade. Ele permite partidas até 6 jogadores, dependendo depois do vosso interesse. Vai ser aqui a Lhambra. Este é um jogo de colocação de tiles. Vamos ter que perceber muito bem que tipos de tiles é que temos para conseguirmos aqui pontuar. É um jogo já... ele não é um clássico, mas quase que já o podemos considerar porque é um jogo de 2003. Vençam inclusivamente o prémio de jogo do ano. Graficamente eu também acho que é bonito. É relativamente bonito, apesar de ter saído uma edição de Lux um bocadinho melhorada. Mas a edição que também existe no mercado, que é distribuída pela Devir, eu também acho que é bastante bonita. É um jogo simples. Ele tem uma duração em média de 45 minutos. Pode parecer um bocadinho lento ao início, mas à medida que avançamos percebemos que as coisas também aceleram. Portanto, a Lhambra é aqui outra das nossas opções. Outra das apostas da Devir para o ano passado, e aqui um bocadinho com um lançamento quase em simultâneo com aquilo que aconteceu no mercado internacional, é Copenhaga. Este é um puzzle game, portanto faz muito lembrar aqui o Tetris. Vamos ter aqui a fachada dos edifícios, vamos ter que as preencher. Temos que jogar cartas para conseguir reclamar peças, e assim conseguir algumas pontuações. Aquilo que eu gosto particularmente deste jogo é o facto de nós podermos ir desbloqueando algumas habilidades especiais ou algumas peças extra que nos permitem aqui preencher alguns espaços que temos no tabuleiro, mas também gosto da forma de pontuar, onde temos que completar linhas e colunas, e vai ser a primeira pessoa a conseguir fazer os 12 pontos aquela que vai ganhar aqui o jogo. Portanto, Copenhaga é mais uma das opções aqui da Devir. Como é óbvio, tem outras opções igualmente interessantes, como se quiserem cooperativos do Forbidden Island ou a Ilha Proibida. Tem, por exemplo, o Carcaçone, que é um clássico. Portanto, tem o Cacau, que eu adoro. Portanto, há vários jogos desta editora, mas tentei aqui diversificar um bocadinho o leque. Próxima editora. Vamos passar para Amorapiaf. Amorapiaf tem aqui também realmente um leque de jogos bastante interessante. Também os podem adquirir através da loja online. Visto que estamos todos aqui confinados às nossas casas, chega aqui um momento em que precisamos também de alguns estímulos intelectuais. E eu acho que Cortex, independentemente se é o Cortex 1 ou 2, ou se existe aqui outra versão, mas eu acho que o Cortex acaba realmente por estimular aqui os diferentes sentidos. É um jogo onde vamos tentar completar desafios. Este, particularmente, tem aqui a questão do tato. Portanto, também vão ter alguns desafios tataes em que têm que identificar o que é que lá está. Tocando apenas na carta, fazendo aqui diferentes associações. É um jogo de lógica, permite-vos estimular. Têm aqui que completar certas partes e certos desafios para conseguirem formar aqui o Cortex. Portanto, acho que é um jogo estimulante. Têm uma ótima relação com qualidade de preço. Permite partidas, se não me engano, até 6 jogadores. Até 6 jogadores, exatamente. Portanto, tem aqui também uma grande diversidade. Existem muitas cartas. Os desafios também são bastantes. E isto pode ser uma ótima escolha. Depois, um dos lançamentos de dezembro de 2019, da Morapiaf, foi um jogo que, inclusivamente, até o podem tentar jogar numa videochamada, que também pode funcionar muito bem, que é o Just One. Este é um party game. É um party game bastante giro. Temos aqui 13 cartas. Cada carta vale um ponto. O objetivo é identificarmos todas, mas só podemos usar uma palavra para descrever a pista. Só podemos usar uma pista para descrever a palavra que está associada. É um jogo relativamente rápido, que entretém, que arranca gargalhadas, e nesta fase é aquilo que nós também precisamos. Portanto, Just One é a nossa sugestão. Outro jogo, e foi realmente uma surpresa quando a Morapiaf o anunciou, é Ticket to Ride London. Qualquer um dos Ticket to Ride, eu acho que funciona muito bem, seja a Europa, seja os Estados Unidos, algumas expansões que possam ter. O Ticket to Ride London, especificamente, já está disponível em Portugal. Se gostam do jogo e querem uma versão mais rápida, esta é uma boa escolha. Se continuam a gostar de algo mais estratégico, não se importam que demore um bocadinho mais, têm sempre a versão Europa, já com a questão dos túneis, das estações, e cria também aqui alguma estratégia adicional. Portanto, Ticket to Ride é outra das nossas sugestões. Depois, muitas vezes, e muitos de nós, podem ter crianças em casa. Eu acho que é preciso termos aqui algum cuidado também nos jogos que escolhemos. E, independentemente do número de jogadores, este permite partidas até 12 pessoas. E estou a falar de Dixit Odyssey, que também é distribuído pela Morapiaf. Este é um jogo muito bonito, que realmente também estimula aqui um bocadinho a criatividade. Temos imagens, temos que dar pistas, temos que tentar não ser assim tão óbvios, e depois, em termos de componentes, o jogo também é muito, muito bonito. Portanto, Dixit Odyssey acaba por ser aqui a nossa última proposta da Morapiaf. Próximas escolhas. Vamos agora para a Pitágoras. Este foi um dos jogos recentemente lançados pela editora. Também o podem encontrar já online, principalmente na FNAC. e estou a falar de Magic Maze on Mars. E porquê que eu acho que este jogo é interessante? Primeiro, quem já jogou o Magic Maze, ele vai seguir aqui algumas das linhas do jogo. Eu acho que ele é um bocadinho mais estratégico, porque vamos ter que agora andar a transportar aqui alguns bens de um lado para o outro. Os desafios também são novos. Se gostam deste tipo de jogos mais cooperativos, este aqui é uma ótima aposta. Graficamente ele também funciona muito bem. Ótima relação qualidade-prezo. Portanto, Magic Maze on Mars é aqui uma nova aposta da Pitágoras. E a ter aqui realmente uma grande comunicação na leiria córnea que acabou por ser cancelada. E pode ser uma forma também de contactarem com o jogo e ter aqui também uma ótima experiência em cima da mesa. Próxima aposta. É um jogo que é distribuído em exclusivo pela Pitágoras em Portugal. É um jogo para dois jogadores. Pode ser inclusivamente interessante para pessoas que não estão tão habituadas aos jogos de tabuleiro. Eu gosto particularmente pela forma como nós temos aqui que conjugar cores e peças. E estou a falar de camisado. É um jogo muito simples. Quem gosta de damas e de xadrez vai claramente gostar. A lógica de movimentação é bastante simples também. Vamos estar com muita atenção à cor que o nosso adversário escolheu porque é a peça que nós vamos poder aqui movimentar. Como eu disse, pode ser um ótimo jogo de serão para duas pessoas. Podem fazer campeonatos. Existem aqui algumas divisões e algumas provas que podem prestar-se em que podem jogar cinco partidas de seguida e quem ganhar três acaba por ser aqui o vencedor. Também é muito fácil de o jogar através de uma videochamada. Portanto, a outra pessoa só vos tem que dizer qual é a peça e para onde é que a vai movimentar. Portanto, camisado é aqui uma ótima escolha. Depois, a Pitágoras não tem só jogos distribuídos, tem também jogos de autoria. Mais uma vez, estou aqui um bocadinho mais limitado ao tempo que este vídeo tem e a minha sugestão da Pitágoras podia ir para todos os jogos de cartas que eles editaram, mas eu acho que este pode ser uma boa proposta principalmente para partidas com três e quatro jogadores e estou a falar de Garum. É um jogo simples, é rápido, graficamente ele também é bastante interessante. Se gostam de jogos de set collection, com uma pequena alocação de trabalhadores só para poderem pontuar ele vai funcionar aqui muito bem. Podem inclusivamente jogar com dois lados do tabuleiro, isto pode dar também algum sentimento de rejogabilidade e acaba por ser um jogo também muito familiar e que funciona bem em cima da mesa. Portanto, acaba por ser esta a nossa... Espera aí que eu tenho uma gata aqui a tentar derrubar-me todos os jogos que eu já fui empilhando e por isso é que fiz aqui esta pausa e estava um bocadinho mais confuso. Próxima editora, vamos passar aqui para a Diver. A Diver é uma distribuidora, eles distribuem muitos jogos em língua inglesa, mas começaram também a fazer edição de alguns jogos. Claramente que um dos melhores, inclusivamente ganham um dos prémios Five Seasons, é o Wingspan. Se ainda não o têm, claramente que é um jogo que têm que adquirir e aproveitem esta fase porque é um jogo estratégico, um bocadinho mais complexo. Eu não o aconselho a pessoas que não estão tão habituadas aos jogos de tabuleiro, mas já estão habituadas, gostam deste hobby, é claramente um jogo que merece lugar em qualquer coleção. Graficamente irrepreensível, lindíssimas ilustrações, que funcionam muito bem, com ótimas decisões estratégicas e é claramente um jogo que faz sentido em qualquer coleção portuguesa e mundial. Outro jogo que também é editado em português peraí, isto está um bocadinho mais complicado. É editado em português pela Diver é o Dragon Castle. Este é um jogo que talvez eu jogaria muito com a minha mãe, com a minha avó, porque nos leva aqui para a ideia do Mahjong, mas com alguns elementos mais estratégicos que tornam o jogo mais desafiante. As peças são muito bonitas, uma ótima, ótima qualidade de componentes. É um jogo que brilha em cima da mesa, entretém, tem vários tipos de setup, portanto, cada jogo pode ser completamente diferente, seja com as cartas que são utilizadas, pela forma como colocam as peças, portanto, Dragon Castle é mais uma das nossas opções. Por fim, vamos aqui para a Meebo Games, também é uma editora portuguesa, que tem vários lançamentos nacionais muito diferentes, uma grande distribuição também de jogos. Também está a fazer um conjunto de promoções através do seu site, portanto, não se esqueçam aqui de consultar. O primeiro jogo foi o vencedor do prémio de jogo do ano nos prémios Five Seasons, estou a falar de Porto. Mais uma vez, o que eu tentei escolher aqui foi um bocadinho os autores nacionais que a editora aposta, eu acho que isso é importante, é uma fase importante apoiarmos aquilo que é português. Porto é um jogo que nos leva aqui para a cidade invicta, é um jogo onde vamos recolher cartas, jogá-las para podermos construir aqui a fachada. É um jogo do Orlando Sá, que também vai ter aqui novos projetos em 2020 e 2021. É um jogo relativamente desafiante, é um jogo familiar, que funciona também muito bem com qualquer número dos jogadores e acaba-se ter aqui uma ótima aposta para este momento. Depois, próximo jogo, ele permite partidas até 6 jogadores, inclusivamente há com uma campanha no site editor e também com algumas promos, o Rei de Tóquio. Se ainda não tem este jogo e tem crianças em casa, é o momento de o adquirirem. E porquê? Porque é um jogo simples de jogar, se calhar para crianças pequeninas e com 4, 5 anos, pode não ser o mais indicado, mas eles até se podem divertir e é uma forma também de aprenderem sobre aquilo que está a acontecer. Esta edição é a segunda edição renovada, agora estava planeado de sair a Dark Edition um bocadinho mais para adultos, um bocadinho mais graficamente, um bocadinho mais forte, não tão cartunesca, se assim o puder dizer. Mas é um jogo bastante simples, fácil de jogar com alguma, não é com alguma, é com eliminação dos jogadores, mas que de certeza que vai fazer aqui as graças da família. Próximo jogo é um jogo do António Sousalari e do Gil Dorei. É um dos meus preferidos, nesta fase também faz todo o sentido e estou a falar de Viral. Apesar de ser um jogo estratégico que eu talvez não o recomende para públicos mais jovens, mas pode ser também uma forma de visualmente explicarem um bocadinho como é que funciona todo o cor, como é que os vírus se podem movimentar. Portanto, até podem utilizar um jogo, não o jogar, mas explicar um bocadinho aos mais novos aquilo que se está a passar. Eu acho que o Mico aqui também fez um ótimo trabalho gráfico. O jogo tem bastante rejogabilidade, não só com as cartas de notação que surgem, com os eventos, portanto, é um ótimo jogo mais estratégico, mas que eu também acho que funciona muito bem em cima da mesa. E vamos terminar com mais um jogo português, foi o vencedor do prémio de jogo do ano em 2018 e estou a falar do Arreal. Portanto, se gostam de puzzle games, querem uma versão simples, com uma arte distintiva, claramente que o Arreal faz aqui todo o sentido. É um jogo do Nuno Bizarro Sintiê e do Paulo Saledade, com ilustrações do Nuno Seraiva. É um jogo que rapidamente conseguem adquirir, é um jogo muito bonito, é um jogo relativamente rápido de jogar, com interessantes componentes, com um tema extremamente português e, mais uma vez, é uma forma também de se ajudar aquilo que é nacional. Foi então este o nosso top de jogos. Mais uma vez, volto a dizer que são sempre escolhas subjetivas, com muitas editoras acaba por ser sempre mais complicado. Acredito que muitos de vocês tenham opções melhores, porque não, também deixarem nos comentários essas indicações. mas, mais uma vez, o que eu tentei aqui foi mostrar diferentes jogos que estejam disponíveis nas lojas online das editoras ou distribuidoras portuguesas e que vocês também os consigam rapidamente adquirir se não os tiverem ou se simplesmente quiserem apoiar aquilo que é nacional. Portanto, mais uma vez, é este o grande objetivo deste jogo. Já sabem, continuem a seguir-nos no Facebook e no Instagram. Temos feito aqui várias polls, mostrado conteúdos diferentes. vamos ter também algumas novidades no canal com base nesta nova situação que estamos aqui todos a passar. Não se esqueçam, fiquem em casa, é a escolha sensata, é a escolha também mais segura. De certeza que nos vamos encontrar numa próxima convenção. Esperemos que fiquem todos bem desse lado, que realmente todos vocês e toda a vossa família. Temos aqui várias opções de jogos, continuem a divertir, tentem esparcer um bocadinho também de toda esta situação. Eu espero por vocês num próximo vídeo. Obrigado, até à próxima.